Esse é mesmo o seu encontro de olhar, ouvir, conhecer as pessoas, ver as pessoas aí de perto. Não tem nada de extraordinário. O problema dos jovens, os governantes conhecem, o senhor ministro conhece. E penso que nós viemos aqui para sentar e cumprir a formalidade, porque atendemos um convite do CNJ. Mas a iniciativa não nos dizem nada. A verdade é que os jovens estão a sair do país por falta de oportunidade. A verdade é que temos muitos jovens que não estudam porque não tem escola, num país rico. Então, para nós, a iniciativa, nós não nos alegramos da iniciativa, nós não comemos esperança. Os jovens precisam de escola, precisam de emprego. Os governantes sabem disso, são eles que estão a trazer aqui os estrangeiros que ficam com a panificadora, que ficam com as empresas todas, enquanto nós, jovens, não temos nada. São as pessoas que, são sempre os jovens que recebem os créditos bonificados por causa da cor partidária. Eu lhes disse aí dentro que eles têm que despartizar o país. Os jovens não são só jovens da Jota. Os jovens somos todos nós. Então, enquanto eles continuarem com essa medida deles de politizarem o país, que eu disse aí ao senhor ministro, não vamos falar de nenhuma arrogância, principalmente dos jovens. Eu só tenho pelo aí, disse aí dentro, ao senhor ministro, que os grandes problemas da Jota, por causa da arrogância, porque eles pensam que só leva crédito quem tem cartão de militante, mesmo sendo incompetente. O problema do país é esse. E eu já lhes disse aí. Então, nós viemos aqui com um brilho chamado CNJ, e temos noção que nada vai mudar depois desse encontro. Não acredita neste encontro? O encontro foi uma realidade, tenho que acreditar. A materialização é o grande problema. Tu achas que o ministro não sabe que os jovens não têm emprego, não sabe que os jovens estão saindo do país que faltam oportunidades, não sabe que as escolas não têm carteira. Eu pergunto-lhe, o que é que falta? Falta vontade política. O senhor ministro disse que encontrou bem o ministério. É verdade? Não, isso só ele pode dizer. Para nós, enquanto jovens, não nos importa como ele encontrou o ministério. Ele tem que criar soluções pelo menos do jovem. Portanto, é que os jovens são órfãos no seu próprio país. Hoje, o estrangeiro em Angola vive melhor do que o angolano. Vocês não vejam os estrangeiros andarem com grande cabo, nós, angolano, andamos a pé. Isso é preciso vos dizer. E eles é que dão cobertura. São os governantes que dão cobertura a essa gente que usa as planificadoras. São os governantes que dão abertura aos créditos. Hoje, o estrangeiro consegue crédito, nós, angolano, não conseguimos. Hoje, o estrangeiro vem aqui, se instala com a empresa, consegue financiamento, o sangue, o angolano não consegue. E quem dá cobertura são mesmo esses governantes. São os generais. Então, eles conhecem o problema. Eles são os promotores desses problemas que nós hoje vivemos. Bem, levando estas preocupações ao ministro, acredita que alguma coisa poderá mudar? Vamos ver quando o teu projeto de jovem recebeu um crédito. Vamos ver que mudou. Porque é a prática. Você está aqui com esse projeto. Alguma vez recebeu algum apoio do Estado? O MEI, em particular, nunca recebeu nenhum apoio do ministério, em particular? E não vai receber. Não vai receber porque somos um grupo de pressão. Nós já sabemos qual é a nossa faixa. Você está vendo? Nós temos noção da nossa faixa. Temos noção que eles nunca vão investir dinheiro em nós, porque nós somos um grupo reivindicativo. Mas nós queremos é que o Estado ganha a consciência, é que é preciso investir na juventude. E nós estamos preocupados com os jovens que estão a sair fora do país. Vamos ficar sozinhos aqui. As pessoas estão a abandonar isso.